Chamou pro drible, conseguiu passar e deu mais uma assistência. Ricardo, você falava dos jogadores que vieram da base, quais são os cinco que eu anotei aqui? Gostaria de anotar pra ficar mais atento a esses jogadores. É o goleiro Fouman, os dois laterais, o Vacaria e o Alex Telles, e mais o Deoclésio. Olha aí, agora o Juventude cresceu, o Juventude no início titubeante, agora tá já mais situado, bem situado em campo, já toca mais a bola, tá se espalhando pelo campo, melhorou. Em 112 jogos, 311 gols, é a média de nove passos da bola. O jogador Juventude foi bater, ele tava em cima, ele deu o pé, tirou, roubou a bola e achou que tava certo. Briga na parte de baixo da tabela pelo rebaixamento também, está ponto a ponto. O Jardel tentou recuar de cabeça, a bola não chegou ao goleiro, ele foi obrigado a atirar. Allan. Implacavelmente marcado pelo Leandro Leite, com falta. Contando aí com um gramado sintético, com um aproveitamento jogando em casa. Jardel. Allan. Moraes. Velocidade do Juventude, lado esquerdo, tentou invadir a área. Acabou vacilando, perdeu a posse de bola. Com a vitória, o São José torce por um de dois resultados para garantir classificação. Um empate entre Ipiranga e São Luís, ou para o Lajadense não vencer. Os mesmos resultados colocariam o Juventude em caso de vitória entre os quatro primeiros. Só que o Juventude já está tomando de 2 a 0. E aí o Fernando acabou deixando o pé. E na sexta, empatou, enfrentou o Operário de Ponta Grossa, venceu por 4 a 0 na Copa do Brasil, classificou direto para a segunda fase e na próxima etapa já enfrenta a Portuguesa. Próxima semana, agora dia 4, em Caxias do Sul e dia 12. Você curte na TV com a Copa N e o Costa Milã. Tenta sair de trás ali o time do Pelotas, o Allan com alguma de 3 a 0, para cima do Corinthians. E ele perdeu o lance por ali. O Thiago Duarte, não deu para ele não. Allan, Nunes, outra vez o Allan. Allan conseguiu um bom lance por ali e aí na sequência ficou no chão. Vamos ver o que acontece, o Pelotas vem para a área do Inter, Allan bate direto, Muriel. A primeira finalização do Pelotas com Allan e o Muriel se saiu muito bem. 5-1, 4-2-3-1, que dê jeito com essa distância toda. Mais ou menos uns 2 quilômetros de distância de um para o outro, daí fica difícil, né? Metade do primeiro tempo no Beira-Rio, 0 Inter-B, 0 Pelotas. Semifinais da Copa N e o Costa Milã. Foi com força ali no lance e ganhou a jogada o Allan. O Nunes outra vez para o Léo Dias, abertura do outro lado com o Allan que se apresenta. Chegada do Pelotas, cruzamento do Allan, Thiago Duarte, Muriel. Tem o escanteio para o time do Pelotas. Inter, 1 gol de Guto, Pelotas, 0 a bola, foi para o canto, no toque do Thiago Duarte, a rede, gol! Fala alto sim a qualidade da jogada do Internacional, que merecia o segundo gol, Marco. Foi quem procurou o Golden no segundo tempo. O Inter tem 13 finalizações ao longo do jogo, o Pelotas chega com o Allan e ganha escanteio no toque do Romário para a linha de fundo. Eu acho, não sou advogado do Oliveira, mas acho que o cara não viu a bola contra o Solvio. É possível, mano, é possível. Por isso que eu estou dizendo, mais do que qualquer... Ele partiu 2x2 com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Aí o Pelotas lá pelo lado esquerdo. Olha como passou em velocidade lá o João Rodrigo, vai chegando na entrada da área. Está aí o cruzamento, a bola passou por todo mundo. Maese, Fluminense e Vasco da Gama. Apesar do pontinho aí, o Fluminense está ficando em terceiro com 59. Corinthians é o líder com 60. Kleber brigando lá com o jogador da equipe do Pelotas, o Alô. O Kleber reclama bastante, o Juiz da partida marcou a falta para o time da casa. A falta para a equipe do Pelotas, bola direto para o gol, o Muriel foi lá e fez a defesa. Não tem estofo para ser o goleiro do Mundial. Eu não sei, ele tem qualidade para ser. Estofo se coloca. Olha o cruzamento, bola para a área, Muriel para a defesa. Vê o giro aí, o Guto, coloca pelo lado direito para o Kleber. Chegou forte ali o jogador da equipe do Pelotas. O Juventude vai bater a falta. Cobrança feita pelo Atos, fez a bola chegar até o Allan pela esquerda. Allan com o maço da marcação, lá vai ele. Fez boa jogada, vai entrar na área, Allan tocou para trás. Que é agora, nesse momento, o Juventude. Portanto, o Caju, a repetição, a reedição do Caju. Já nas quartas de final, na ocasião, o Caxias venceu o Juventude. Que tenta o empate, bola mais atrás, lance perigoso, vem o chute. Pode até ficar na liderança, caso vença. E Inter e Lajeadense não vençam. Mas o Inter já está vencendo. Tem que fazer a sua parte, o time de Caxias do Sul. O Cruzeiro já está eliminado. Jogada do Allan. Lá vai ele, empurrou na frente. Jonathan Beluso, lance pode ser perigoso. Da pequena área, que na pequena área é dele aí, ó. O Fábio vai agradecer todas. Tem que ir e meter para... Dispaste. Zulu, bola difícil, conseguiu dominar. De esquerda fez a abertura. Allan, lá vai ele. Veio forte o Márcio, ele cai. Falta para o Juventude, saiu o gol na rodada. Terceiro do Internacional, mais uma vez, jogo pela segunda vez. Inter 3 a 0 no Pelotas. Márcio tenta atirar, não conseguiu. Lance pode ser perigoso. Segundo os atacantes do Juventude. Allan na cobrança. Lá vai o número 6, faz o levantamento. Bola um pouco mais aberta, desvio de cabeça. Lance perigoso do Ney. Tentou o passe, jogou a bola na frente. Allan. Everton pode devolver, jogou por cima. Boa bola. Allan, só tem o Zulu na área. Para ir até para cima da marcação. Fez o cruzamento, o Zulu, a bola passa. Lance perigoso, passou. Mais o Caju. E aí o lance anterior. Tentativa do Léo Carioca, do Zulu. Tinga passa pela bola. Só que o Novo Hamburgo, ao mesmo tempo que faz um gol e mexe na posição do Caxias, quem tomou o gol foi o Lajadense, que perdeu a posição e mexeu na posição do Juventude. A última parcial nas quartas de final. Com esse calor, o Caju está bom, né? Allan fez o cruzamento perigosíssimo. Tinha o jogo. O pessoal vai chegando aos poucos no ataque. Chute do Alberto, de primeira. Acabou virando um passe. Maxwell vai tentar chegar. O Abuda botou a bola na frente. Allan. Melhor para o Juventude. Foi feliz ali o Maxwell, né? Acabou dominando errado e chutando fraco. Veranópolis 3x1 no Ipiranga. Terceiro do Willian. Impressionante. Allan. Martínez. Allan. Vai embora o Allan. Jogando mais avançado no segundo termo com a expulsão do jogador da equipe do Cruzeiro. Allan jogando a bola na direita. Lance pode ser perigoso. Vem o chute do Belusso. Passe para Atos. Devolveu. Deu pressa o toque na esquerda. Para Allan. Bola tocada na frente para Atos. Camisa 10 do Juventude. Passe efeito ali para Allan. Ele dominou. Devolveu. Para Atos. Vai encarar a marcação. Tentou passar. No meio de dois. Não conseguiu. A bola sobra para Allan. Cruzamento na área. Márcio Nunes. Faz a inversão completa na direção de Alexandre. Não conseguiu domínio e ficou. Pedindo falta a Alexandre. Desistiu da jogada. Allan esperto seguiu. Passe para Deuclésio. Tentativa de toque muito... Jardel. Vai tocar de primeira na esquerda para Allan. Vai encarar Allan. Saiu. E aí recebeu a falta. Tinha vantagem no lance. Fica sentindo o Allan. Vai pintar cartão amarelo. É, Dudu. Coisa feia. Foi nas pernas do Allan. Veja no replay. O Allan levava a velocidade. Estava já no meio do... Sem opção. Ninguém encosta para receber. Conseguiu de calcanhar. Boa bola. Para Allan. Puxado Allan. Falta. Uma oportunidade para os zagueiros da juventude. Você vê aí o Allan. Esse é Anderson Bill. Veja no replay. Conseguiu a vantagem. E o Anderson Bill acabou puxando. Já não conseguiu pegar essa bola. No cantinho. No cantinho. Leventude trabalha a bola agora com Allan. Antigo de Jônatas Veluço. Anderson Bill. Deu Clécio. Lançamento para Allan. Bem Allan. Toque para Jônatas Veluço. Recebe a marcação de dois. Não tem opção, Dudu. Agora sim. Alex Amado. Tentou. Perdeu a bola. Insistiu. Atos. Esse para Deu Clécio. Allan. Não tem com quem jogar na frente. Vai recuar. Ficou travado ali pelo Dudu. Conseguiu ficar com a bola. Ainda ele. Passe para Jônatas Veluço. Tentou de calcanhar. Proteção. Uma faixa ali no punho esquerdo. Mas o Lúcio se movimenta. Recebe. Tentou o passe atrás. Jônatas. Tentou ali. Quer dizer Jônatas Veluço. Mas quem sofreu essa falta foi o Allan. O Allan. Era o Allan. Vamos ver no replay. Allan dominou. No momento em que o Carlos Eduardo. Ele para Juventude. Eu quero a bola aqui. Allan. Jônatas Veluço. Na frente dele, Carlos Morisco. Bola tocada na frente. Allan. Conseguiu fazer o corte. Nem. Mas não houve a falta do Alex Amado. Chegando aos 47 minutos. Vai conduzindo o lateral esquerdo. Tocando bola para Allan. Bom passe para Everton. Normalmente vai muito o ataque. É um ponto forte do Lajadense. Juventude tentando chegar de novo. Bola pelo lado esquerdo com Everton. Olha o Janderson. Tentou o giro. Caiu. Mandou levantar Márcio Chagas. Bola do lado esquerdo. Vem descendo Juventude com Léo Maringá. Léo Maringá. Tocando bola na esquerda. Para o jogador Allan. Jogada pela linha de fundo. Juventude que vai vencendo por 1 a 0. Um belo gol. Você vai ver no intervalo. O belo gol marcado pelo Atos. Camisa número 10. Cobrando falta. Allan. Arremesso lateral que vai ser cobrado pelo Everton. Fez o toque do lado esquerdo. Vem chegando o Juventude com Allan. Levou para tentar o cruzamento. O chute. Vem chegando a equipe do Juventude com Allan. Levantando na área. Jonatas Belus. Brigar pelo título ou classificação. Reduzimos aí para uns 12. E... E...